E aí galera! Beleza! Feba! E bom galera, como vocês estão vendo, estamos aqui com a minha facecam Sim, tá meio pronto, melhorou eu acho, pronto, 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 pronto Mas beleza galera, ó, levantou o bagulho Beleza galera, a gente tá aqui jogando The Forest Vocês pediram bastante The Forest, então eu voltei aqui com The Forest E bom, estamos aqui com a nossa basezinha super gente boa Vamos acender nosso foguinho porque eu tô com fome Ah é, mas não vai dar pra fazer o trem nessa fogueirinha básica aqui Vamos ter que fazer aquela outra fogueirinha porque eu tô com fome E eu quero cozinhar meus peixes Nem daquela fogueira, não, não, dentro não, né? Dentro não Beleza, a gente vai precisar de alguns trem, alguns muito trem E beleza, enquanto tá ficando de manhã Eu posso até dar outra passadinha lá naquela Naquela vila Dar uma olhada Pra tocar um rockzinho Que eu sei que vocês curtem um rockzinho bom Né? Beleza, a gente precisa de De preda, de pedra Pedra tem aqui Falta duas pedras Falta duas pedras Aqui, ah, eu não posso carregar mais pedra Pera aí Beleza, a gente tá com seis pedras Falta uma, falta uma Falta uma Então a gente volta pra casa E faz a nossa fogueirinha Porque eu tô com fome A gente precisa achar Assar, assar Nossos peixão Ah, foi Eu pensei que não ia funcionar Né? Mas tudo bem A gente coloca aqui na fogueira Os nossos peixes A Claudete Porque agora a Claudete Ai, eita, eita, eita Tô bugado Tô bugado Opa, dá licença Olha minhas pernona, ó Pronto Beleza, vai Claudete Açaí, açaí Claudete Açaí que eu tô com fome Claudete Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Enquanto isso a gente tem que ficar de olho Pra ver se não aparece nenhum canibal Estranho que não tá vindo mais canibal Isso que eu tô achando estranho Bom, eu acho que spawnou tudo Naquele dia lá que eu fui invadir Que eu passei pela vila E explodiu o canibal na minha cara A Claudete tá assando Claudete, você tá assando mesmo? Tá, 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 tá Estranho Cadê a Claudete? Não tô achando a Claudete Coloca aqui nos dois Pra chamar mais atenção Vai, assa Mano, eu não tô achando a Claudete Claudete Ai meu Deus 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 Vai, vai, vai Pra água Pra água Ué Ué Peraí Que que Ué, que que é esse símbolozinho aqui? Eu coloquei a Claudete aqui Deixa eu comer a Claudete Ai meu Deus Eu vou morrer de fome Peraí, peraí Ah, eu tenho Eu tenho o cassete player O cassete player Pronto Ai meu Deus Ai meu Deus Eu sou um Mula Peraí, vamos pegar essa pedra aqui Que que tá Tá atrapalhando Beleza A gente dá uma de rush aqui, ó E beleza Vamos pegar aqui Nossa Nosso martelão Aí, agora eu posso comer Beleza, beleza Vamos mudar Eu falo É só eu falar o nome É só eu falar Cacete player Que spawna Spawna bicho Beleza, calma aí Vamos lá A gente precisa fazer mais um Vai, 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 vai Vai, vai, vai Beleza Beleza Ai, eles surgiram Não, não, não Foge não, foge não Eu vou atrás deles Você viu que legal A gente tá com o Molotov Dentro da água É, meio louco, né Você pensar assim Tipo Uou, Molotov Dentro da água Não, não, não Agora eu quero matar eles Ah, vocês vão pra aldeia, né Agora eu posso atacar a aldeia, né Tá bom, tá bom Eu vou atacar Eu vou atacar Só no espanar 15 bilhões de zumbis De canibais A gente vai dar aquele ataque surpresa, galera Porque, meu, aqui eu tô poderoso Gente, ó, já ataca um assim, ó Tá Beleza Foi Foi triple Foi triple kill Ou foi ultra Tá, foi triple kill Foi triple kill Beleza A gente precisa tomar cuidado Pra que não Spawne 500 canibais A gente vai trocar O bagulho Vai cair Eu não sei como é que eu Tipo Troco de arma Não sei Eita Bugou ali o raio Mas beleza A gente vai pegar Os membros Que eu quero fazer já Uma F De Eita Explodiu aqui uma cabeça Pega a cabecinha Pega um braço Que que foi isso? Meu Deus Pokébola, vai Beleza A gente pega aqui a perna Nossa, tem um corpo cremado aqui Beleza Calma, calma Abre inventário Beleza Vai Quebra Pega, 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 pega Pega Isso que me dá susto, mano Que que é isso? Tem umas cabeças doidas aqui Pega Ah, cadê? Vamos pegar tudo Pega o braço Pega uma perna Não dá pra pegar os dois, não? Eu tô com um braço aqui Não a perna Ai meu Deus Qual que eu pego? O braço ou a perna Ai meu Deus Tá, eu tenho quanto? Um braço Beleza Beleza, vai assim mesmo Vai assim mesmo Depois eu volto com a coisa Então, beleza Puta que Que susto Eu não posso andar com um braço na mão não, ó Caraca, que jeito fácil de cortar De cortar planta Só passar com um braço na mão Nossa, que susto eu levei Pera Tem que, tem que Reabastecer o coração aqui Porque senão não dá Olha que, olha que coisa da hora, ó Só você passar com um braço que você Você, sei lá Quebra tudo Estranho A gente pode fazer a limpeza Do nosso território aqui, ó Galera, ó Beleza, ó Tiramos aqui todos Todos os matos A gente não bateu Não gastou estamina Nem nada E pronto Acabou, ó Pronto, pronto Beleza Aqui a gente já Monta uma FD Eu quero ter a FD A FD Bom, galera Eu voltei Eu tive que dar um cortezinho E bom Que FD a gente faz Simple Lard Small A gente faz uma simplezinha aqui, ó Beleza Beleza Simplezinho FD aqui Uma simple FD Que é só É só uma cabecinha Bugou Outro raio Beleza Aí agora Aqui a gente Pera Vamos fazer uma Small Vamos fazer uma small Desse lado agora Aqui a gente faz uma small Beleza A gente precisa de Três cabeças Uma pedra Uma pedra E dois sticks E esse braço aqui Que eu tô segurando Não vai usar esse braço, não? Pega esse braço Meu Eu quero usar O meu machadinho Beleza 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 Tá A gente precisa de Três cabeças Ou é duas Tá, é três É três É três Tava dando uma coceira Aqui no meu nariz Beleza A gente precisa E lá Peraí Essa daqui é a plantinha Azul Azul Morre Não Azul Azul Não morre Beleza Beleza Então a gente come A gente come A gente come Porque regenera um pouco Essa aqui é a azulzinha 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 Boa Podia dar pra quebrar Isso aqui E bugou outro raio Não sei como que fazem um jogo Com esse bug de raio Tão Tão doido Ai meu nariz Tá coçando Saco Beleza Vamos voltar aqui Vai começar aquele rockzinho Básico Né Aquele rockzinho Básico E bom Preciso de uma cabeça Cabeça Ó Vamos se camuflar Eu acho que isso é pra se camuflar Quem souber Comenta aí Mas eu acho que é pra camuflar Bom Pega a cabeça E Ué Eu já depenei o resto Sério mesmo Tem uma revista Vamos ler a revista É Ah é do tempo É do tempo Eu acho Eu acho Bom Vamos Pegar aqui um pé Um braço Um flare Tá Isso aqui não é importante Tem uma coisa queimada ali no chão Pega outro pé Opa Pera aí Vamos pegar o pé aqui Pegou o pé Pega o pé Vamos ver Eu preciso de um braço Se tiver Mano Um braço Ah não Isso daqui é um pé Meu Ah Que porra Não 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 Ah mano Não 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 Ô saco, não Não, não era pra fazer isso É tudo culpa daquele pé Não, não Por que que eu fui pegar o pé? Por que? Agora eu tô condenado Ai não Galera, eu vou ensinar o vídeo por aqui Se você gostou, clica no gostei Adicione os vídeos aos favoritos E visite os nossos parceiros Na descrição do vídeo E até o próximo vídeo, né galera Com essa caveira flutuando Até o próximo vídeo Fuuu